Então vamos dar uma olhadinha nas coleções francesas e inglesas novamente para ver o que mais apareceu de histórias por lá e ver o que pode chegar por aqui, hein? Vem comigo! Sejam bem-vindos a Caverna do Mossego, meu nome é Fábio e estamos aí com esse quadro que é costumeiro também, onde a gente dá mais uma olhadinha, né, nas coleções além do Batman lá fora e ver quais os títulos que estão saindo por lá que possivelmente podem chegar por aqui. Aqui no Brasil a gente está chegando na edição número 50 mais ou menos, lá na Inglaterra eles estão passando das 56, estão chegando quase 60 e lá na França eles estão bem evoluídos, evoluídos entre aspas, né, estão bem adiantados hoje em dia na verdade, chegando já nos 80 e poucos, quase finalizando a centésima edição, né, chegando até a centésima edição que seria o fim da coleção. Não sei se vai ter expansão e etc, mas vamos dar uma olhadinha. Além disso eles têm outras histórias, né, histórias especiais envolvendo a coleção além do Batman, inclusive apareceu uma aqui bem interessante. O lance é que as histórias mais inéditas estão aparecendo na coleção francesa, na coleção inglesa tem aparecido aquelas coisas que eu já comentei em vídeos anteriores, mas eu vou só dar uma mençãozinha aqui só pra ficar bem claro o que tá saindo lá fora recentemente. Então antes de a gente passar por essas edições, não esqueça de curtir esse vídeo pra ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local pra você ficar muito bem informado do universo morcego. Então começando, nós temos a edição número 88 na França, que é A Maldição que se Abateu sobre Gotham, que conta com os desenhos de Dan Haspler e roteiro de Mike Minhola, veja só. Essa história na verdade já foi publicada no Brasil duas vezes, que é Batman Sina Macabra, que foi publicada naqueles formatos meio paraguaios da Mythos, quando lançava quadrinhos a DC, e também pela coleção de graphic novels da Eagle Moss, né, também com o nome Sina Macabra. Essa é uma minissérie em três partes, onde nós temos aqui uma história que envolve um quanto um tanto quanto Lovecraftiano aqui do Batman. Nós temos o Batman no ano de 1920, lutando contra forças místicas e sobrenaturais que estão tomando o Gotham de assalto, depois que eles acidentalmente despertaram um ser conhecido como Lurker no limiar. E dentro dessa história você vai vendo reinterpretações dos personagens, você vai vendo cada vilão do Batman dentro dessa estética que envolve uma coisa meio Lovecraft. Eu lembro que o channel da história não tinha curtido tanto, pra ser bem honesto, quem escreve é o Mike Minhola, você geralmente pensa nele desenhando, né, e ele desenha muito bem. E ele escreve também, criou o Hellboy e tudo mais, né. Mas eu achei mais ou menos essa história, precisava dar uma relida, eu só li uma vez ela. Mas, bom, eu não sei se vai ser aqui no Brasil, na coleção do Batman, talvez saia na verdade, né. Porque, por exemplo, a gente teve na coleção de graphic novels sendo publicada a morte do Jason lá, né, que é a morte em família, e foi republicada na coleção do Batman. Então, provavelmente essa história deve chegar também aqui na coleção. Mas talvez seja um trabalho pra quem curte bastante, então, hein, as obras do Lovecraft, dá uma olhada. Se você já não tem essa história, né, com essas publicações antigas, mas se você não tem, quiser dar uma esperada pra ver, né, pegar numa promoção mais pra frente, talvez valha a pena dar uma olhada. Aí na edição 89 da coleção francesa nós temos Pacientes Arkham, que na verdade é a história Batman Arkham Asylum Living in Hell. Uma minissérie em seis partes que foi escrita pelo Dan Slott com o desenho dos Ryan Sock. Já saiu essa história no Brasil também no encadernado capa cartonada aí da editora Mythos, até que é um tanto quanto difícil achar hoje em dia, chamado Asilo Arkham Inferno na Terra. É uma historiezinha que eu gosto bastante, uma minissérie que é grandinha, né, seis partes até, que estabelece coisas até um tanto quanto importantes em Gotham, né. Tem uma parte da história que mostra o porquê Gotham City não tem tantos cartazes espalhados pela cidade. Aqueles outdoors e assim por diante, de vez em quando tem um ou outro, né, mas tem um ponto da história que explica o porquê, assim, não é carregado tanto Gotham nesse sentido. Uma coisa que eu acredito que hoje em dia já foi passada por cima esse ponto, mas no passado tinha bastante dessa questão toda. E também tem até a criação de um vilão aqui, né. O legal da história é pegar um cara que, entre aspas, ele seria inocente ou não seria louco, na verdade, ele tinha cometido um crime especificamente lá, mas ele se fingiu de louco pra ser colocado na Siluar que tentasse ir fora antes. Só que a gente vê todo o processo de enlouquecimento dele. É uma história legal, eu gosto dessa. É uma pena as pessoas não conhecerem tanto, talvez aí com a coleção além do Batman exista essa oportunidade. Encadenada Mythos, que eu falei agora há pouco, eu dei uma penada pra conseguir ele, sabe. Foi, acho que até através do mercado livre, não foi um preço muito barato até. Eu acho que uma tiragem bem pequena que saiu pela Mythos, por isso que é um tanto quanto difícil. Então a gente tem essa nova oportunidade de dar uma olhada. Nos Estados Unidos foi uma encadenada bonitinha, até em deluxe e tudo mais, que eu achei bem legal. Então vamos ficar de olho, uma boa história pra acompanhar. E uma história um tanto quanto inédita pro público brasileiro aqui. Mas continuar sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto. Dá uma olhadinha que pode dar o que agrada seu bolso. E se você for fazer suas compras na Amazon ou em qualquer loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. E aí na parte de especiais da coleção nós temos Batman Fugitivo, que publica a segunda parte então dessa saga que compreende Bruce Wayne Assassino e Batman Fugitivo. Inclusive em cadernal tem 452 páginas, bastante coisa. E é legal a gente ver a editora então publicando lá fora essa saga. Ela já tinha saído lá na Inglaterra também num especial, que era Bruce Wayne Assassino e Fugitivo tudo junto. Era uma coleção à parte até. A Keigo Moss francesa tá lançando também à parte o negócio, mas eles lançam Fugitivo pra talvez depois lançar Assassino? Não entendi muito bem. Até porque eu conferi as edições aqui que estão nesse encadernado, eles não têm as edições aqui que envolvem Bruce Wayne Assassino. Ou talvez eles tenham lançado anteriormente e não me liguei aqui. Mas de qualquer maneira é uma história que vale muito a pena se lida, né? Eu torço pra um dia ser relançado no Brasil. Talvez venha uma hora pela Igomosa aqui naquelas sagas definitivas, aquela coleção dela. Não acho que vai ser publicada na coleção do Batman normalmente, porque essa coleção tem um número de páginas limitadas. Eu acho que eles chegam no máximo a 200 páginas por aí. Mais do que isso, eles reservam a lançar na coleção lá que tem mais páginas que são as sagas definitivas ou mesmo a coleção de graphic novel normal. Mas é uma sugestão grande que eu sempre dou pro pessoal. Dá uma lida nessa saga aí, né? No Brasil ela saiu só pela editora Panini, em dois encadernados que são meio capados, né? O capado que eu sempre digo é o fato de que as histórias dessa saga, elas eram lançadas nas mensagens do Batman e de outros personagens. Aí você tinha uma parte da história que envolvia o monstro da semana, o problema da semana daquele personagem, mais a parte que envolve a saga, né? Então o encadernado da Panini trouxe só a parte que envolve a saga, né? E tirou todo o resto que não importaria pra saga. Bom ou ruim, não sei. Vai do critério do freguês aí, né? Mas de qualquer maneira, a gente considera no tanto quanto capado a saga aqui no Brasil, que deveria ser relançada de maneira integral então. Talvez a Panini possa lançar mais pra frente, ou talvez a Igomosa lance, não sei. A editória DC Comics lançou lá fora dois encadenados, parrudos até, né? Mas são dois só. Tipo como se fosse A Queda do Morcego, basicamente. Onde traz a saga por completo. Poderiam trazer a saga desta maneira pro Brasil. Acho que seria bem legal. Mas de qualquer maneira, na França tá saindo essa história, lá na Inglaterra já saiu também. Então, poxa, acho que tem muita chance de sair aqui, pelo menos pela Igomosa, no Brasil. Aí, meus amigos, lá na Inglaterra, no Reino Unido, as histórias, como eu mencionei, são repetidas já, né? Tudo que a gente já falou, a coleção francesa tá saindo por lá, não tem algo que seria um pouco mais inédito, né? Então, os títulos recentes que saíram lá, por exemplo, foi Ressurreição de Hazal Ghul, que já saiu até no Brasil. Tá saindo também Cataclismo lá. Cataclismo saiu em três edições pela editora Igomosa, já saiu na França há algum tempinho, e agora tá saindo na Inglaterra. Então, possivelmente, a gente vai ver essa saga sendo publicada aqui no Brasil também. Além disso, foi publicado Batman 1, que já saiu por aqui também. E saiu algumas histórias dos 952 do Batman e Robin, como, por exemplo, o final do arco, tudo que envolve Peter J. Thomas, que é Robin Rises, quando o Damien é ressuscitado, tem aqueles poderes lá do Superman. Saiu Batman duas caras também. Tá saindo lá Batman, um lugar solitário para morrer, que é a primeira aparição do Tim Drake. Além de ter tido, então, a morte do Asian Toys lá com morte em família, tem essa história aí que é muito importante, que aqui no Brasil já foi publicada algumas vezes. A última republicação sempre tem sido naquele encadenado do Batman, morte em família da editora Panini, que além de trazer, então, a morte do Jason, já traz também a primeira aparição do Tim Drake. Um bom encadenado esse. Um dos encadenados mais recentes da coleção inglesa é Batman Terror, que é a continuação de Batman Acossado, onde a gente vê lá, então, de volta, o Paul Goulart e o Doug Munch continuam as histórias do Batman e mostrando mais um pouco da atuação do Hugo Strange e colocando o espantalho na parada, envolvendo toda essa questão do medo. Aqui no Brasil, essa história só foi publicada uma vez, também para editoramentos, com encadenado capa cartão até, que é um encadenado também difícil de achar. É uma história que eu acho um pouco abaixo do Acossado, mas ela tem o seu ponto interessante em certos aspectos. Também, mais recentemente, chegou lá Batman Street of Gotham, A Casa do Silêncio. Então, aqui no Brasil, a gente está meio que atualizado em relação ao que está acontecendo no Reino Unido. Mais para frente, deve aparecer também Cavalho das Trevas por aqui, né? Porque saiu na coleção inglesa também, né? Vamos torcer para sair todos os clássicos possíveis na coleção além do Batman também. E talvez esse encadenado aí do Cavalho das Trevas seja algo que a galera vai querer atrás, porque só vai ter o primeiro Cavalho das Trevas colorido. Mas, de qualquer maneira, é isso então, meus amigos, já estamos bem atualizados do que está saindo lá fora e nos planejando para saber o que pode chegar para cá e o que nos vai interessar. Dessas histórias que eu mencionei, qual que você curtiu mais, qual que teve mais interesse para você? Me traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, que eu aproveitei esse humor, segui um preste humor, já que você ficou até o final do vídeo, bem, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho e pressione o canal nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Bem, muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fã. E fã.